Como escapar desse teu olhar de ter que tanto me rodeia Como acreditar que esse teu sorriso lindo não oferece perigo pra me machucar Você me disse realmente, tenho certeza que não pretende magoar meu coração E o problema é só a minha indecisão Mas prova que você só pensa em mim, me diz que não está de brincadeira E fala que esse amor não é insano, que é real e vai durar uma vida inteira Mas prova que você só pensa em mim, me diz que não está de brincadeira E fala que esse amor não é insano, que é real e vai durar uma vida inteira Você me disse realmente, tenho certeza que não pretende machucar meu coração E o problema é só a minha indecisão Mas prova que você só pensa em mim, me diz que não está de brincadeira E fala que esse amor não é insano, que é real e vai durar uma vida inteira Não é prova que você só pensa em mim, me diz que não está de brincadeira E fala que esse amor não é insano, que é real e vai durar uma vida inteira Isso é a Letícia Rameli, de um jeito diferente pra vocês Telefone pra contato é 759-8816-6622 E essa é nossa música nova pra vocês Simbora de forró Quando eu o conheci lá no cinema Rolou um clima, um momento especial Não era amor de filme, muito menos de novela Eu juro que foi algo fora do normal Como se já te conhecesse há muito tempo Falei tudo o que sentia pra você E você me prometeu naquele instante Que o meu amor iria corresponder E sumiu Ninguém sabe para onde foi O que é que vou fazer depois De ter me entregado a esse amor E sumiu Me deixando nessa solidão Feriu meu coração E simplesmente desapareceu Por quê? 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 Quando eu o conheci lá no cinema Rolou um clima, um momento especial Não era amor de filme, muito menos de novela Eu juro que foi algo fora do normal Como se já te conhecesse há muito tempo Falei tudo o que sentia pra você E você me prometeu naquele instante Que o meu amor iria corresponder E sumiu, ninguém sabe para onde foi O que é que vou fazer depois De ter me entregado a esse amor E sumiu, me deixando nessa solidão Periu meu coração Que simplesmente desapareceu Por que, por que, me deixou na solidão Por que, por que, me deixou na solidão Porque, porque, magoa meu coração Obrigado